Olá mamães e papai, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês como fazer a chiquinha, a xuxinha, nosso amado Shih Tzu. No caso eu vou utilizar a minha amada Yamila que já é uma mamãe adulta, mas quando os filhotes estiverem maiores eu vou mostrar para vocês como fazer a chiquinha num filhotinho. Esse aí é um verdadeiro desafio, não é? Mas bom, eu vou mostrar aqui com a Yamila. Se seu cachorrinho tiver o pelo mais curto do que a Yamila, né? Fique tranquila que eu vou explicar também como fazer. Mas antes de começar com esse vídeo, mamães e papais, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica, nem receitinha, nem nada que tem toda semana aqui. Deixar seu like, pois assim eu vou estar sabendo que está gostando desse tipo de conteúdo. e também vai me ajudar demais. E ativar o sininho para ser a primeira em ver esse vídeo. Falando isso, bora com a dica, mamães e papais. Bom, mamães e papais, a Yamila está assim porque está regulando a temperatura do corpo. Estamos no Rio de Janeiro e está fazendo bastante calor. Eu tive que desligar o ventilador para conseguir gravar esse vídeo. Então, uma pergunta muito frequente. Ivana, meu cachorro está ofegando. Será que está passando mal? Não, mamães e papais. Ele está regulando a temperatura do corpo. Essa é a forma na que ele regula a temperatura do corpo, tá bom? O que eu vou fazer, mamães e papais? E que eu sempre falo para vocês. Utilize um espaço confortável e com espaço reducido. Minha mesa de banho e tos ainda não está montada. Então, eu vou utilizar essa mesinha aqui para mostrar para vocês como fazer a xiquinha. Essa mesinha é do tamanho da Yamila. Ela fica deitada tranquilamente, com espaço reducido. E isso vai impedir com que o cachorrinho fique se movimentando de um lado para o outro. Mas ainda, se o cachorrinho é de esses que é muito agitado, né? Antes de começar, mamães e papais, já vou passar umas dicas para vocês. Ivana, eu não consigo fazer de jeito nenhum. A xiquinha no meu cachorro, ele não deixa ele me morder. Bom, são muitas coisas que eles não deixam fazer, né? Vou te dar uma dica. Antes de começar com esse procedimento, mamães e papais, comece a fazer, se você puder, se já puder sair na rua, um passeio antes, né? Se não puder fazer um passeio, então faça uma rutina de adestramento. Enseine algum comando, ofereça algum petisco, né? Porque isso, além de gastar energia, vai deixar ele mais calmo e relaxado. Então, uma vez que você já fez isso, então vai escolher um local que eu já falei para vocês. Tem que ser assim, mamães e papais. Não pode ser na cama, não pode ser no sofá, porque ele vai fugir, ok? E também tem que entender que você tem que estar calma, tranquila e confiante, porque eles cheiram todas as nossas emoções. Então, se você não estiver confiante de que você vai conseguir, você não vai conseguir mesmo, acredite em mim, mamães e papais. Bom, falando isso, passadas essas dicas, para vocês aplicarem, em caso o seu cachorrinho seja um desses que não deixe fazer a chiquinha de jeito nenhum, Bora, com como fazer a chiquinha. Antes de tudo, né? Eu vou colocar aqui a minha chamila. Eu utilizo o pente para fazer a chiquinha, né? Né, né, amiga? Diga, mami. Diga, mami. Eu quero mostrar para vocês o tipo de laços que eu uso, né? Quando o Tomás chegou na minha vida, mais de primeira viagem, eu usava muito esses laços de elástico, mamães e papães. E esses laços de elástico acabaram machucando a pelagem da Jamila, inclusive até a pele também, né? Então, eu deixei de usar e comecei a comprar laços de esses de criança mesmo. Havia nas lojas de criança e saia comprar um monte de laços para eles. Mas depois de que eu conheci o cantinho do bolinha loja, eu passei a consumir loucamente os laços do cantinho porque eles se preocupam demais com isso, né? Com a pelagem. Inclusive, no cantinho, tem o bolinha, né? Que é o shih tzu do cantinho. Então, eles têm bastante experiência em relação a todos esses cuidados que nós mamães e papães de shih tzu, de cães, de pelagem longa, temos que ter, né? Eles se preocupam com isso. Então, eles têm lacinhos com os que eu gosto, que é esse de criança mesmo, que não quebra a pelagem, que é fácil de tirar. Mas também tem uns de elástico que ainda não provei, que já me falaram, o pessoal do cantinho já me falou que esse elástico não quebra a pelagem. Eu já quero testar esse aí. Eu vou deixar aqui o Instagram do cantinho para vocês darem uma aleada. Realmente, os laços deles são muito, muito bons, muito lindos e duram bastante tempo, né? Então, por exemplo, esse aqui é um desenho deles. Ah, eu já me la quitei um outro. E eu vou mostrar para vocês como fazer, ok? Eu vou tirar de aqui, vou baixar aqui a câmera. E aí, amiga. Eu vou tirar aqui o laço com que ela já estava, né? Tirar. Viu como é fácil tirar? Então, o que que vamos fazer, mamães e papais? Aqui a Jamila já está toda dividida, né? Mas, primeiro você vai dividir os bigodes com a parte de cima, né? Isso é fácil. Aí você divide os bigodes. Aí pega um pente. Lembre-se que o pente é sempre para baixo, porque se você fizer assim, se ele se mexer, pode machucar os olhos. Então, sempre para baixo. Aí você dá uma penteadinha nos bigodes. Né? Aí pronto. E depois você vai separar a parte de cima. Então, você vai vir aqui, né? Você vai separar aqui a parte de cima. Se seu cachorrinho tiver pouca pelagem, né? E separar de aqui. Nossa, é muito fácil, mamães e papais. Essa chuquinha que eu vou fazer aqui é a básica, né? Das básicas, mas tem várias. Então, a Yamila fica querendo se abaixar aí os olhos dela se puxam, né? Mas ela não está sendo machucada, né? Mamães e papais acreditem em mim. Quando um cachorro sente dor, ele demonstra a dor, né? Ou ele se mexe, ou ele grita, ou ele chora. Né, Yamila? Então, não fica abaixando não, Yamila. Então, já que você separou todas essas partes, né? Você vai pegar aqui o lacinho e vai dar a voltinha. Não deixa apretado, né, mamães e papais? Olha só aqui. Olha, olha só essa fofura. Não deixa apretado, né? Deixa frouxinha, mas também não muito frouxa, porque senão vai sair. Eu gosto desses laços, porque a Yamila tem a pelagem assim, como eu posso falar, muito fininha. Então, acaba que com outros laços eles acabavam saindo com facilidade. Mas esses aqui, não, né? Então, é assim como é que se faz a chiquinha básica, mamães e papais. Me conta aqui nos comentários. Vocês querem um vídeo só sobre pentagos? Que se vocês falarem que sim, eu vou fazer um só sobre vários pentagos para macho e para fêmea. Mas esse aqui é uma chiquinha básica, né? Para manter essa parte liberada, né? Para eles enxergarm bem. Não esqueça de pentar sempre os bigodes. Que, como já falei para vocês, os bigodes são protecção dos olhos. Porque olha como eles ficam assim, como que meio levantados. Isso protege eles, mamães e papais. E bom, mamães e papais. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Tenho ajudado para vocês conseguirem fazer a chiquinha básica do nosso amado Shih Tzu. Que eles precisam, é importante, é parte da nossa vida. Mesmo sendo macho, eles também precisam. E não por ser macho, significa que, ah, não pode usar chiquinha. Pode, sim. O Tomás usa, eu faço vários pentagos nele. De viking, de todo. Eu fico inventando moda como o Tomás. Depois eu vou mostrar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Me deixe aqui nos comentários. qualquer dúvida e nos vemos na próxima dica. Um beijo.